Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli, agora vou mostrar pra vocês agora a Fiat Hales, entendeu? Aí vocês gostando do vídeo aí, dá aquela moral, se inscreve no canal, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações, compartilhando também, entendeu? Curtindo, comentando, isso aí é muito importante também lá pro canal, valeu galera? Mostrando pra vocês agora a Fiat Hales aqui, mostrando pra vocês, olha lá, o rapaz Ele falou que vai botar também essa aqui pra rodar, cheio de aranha aqui, a plaquetinha dela, como tá tudo abandonado, ó, painel da máquina, tudo arrebentado, ele falou que vai botar essa máquina pra funcionar, vai deixar ela nova, vamos ver né, ele falou que o motor tá funcionando, eu não investiria no equipamento desse não, aí ó, o modelo dela, FB80, nem 80.1, 0.2, entendeu? Não, não, FB80, tá toda desmontada aqui no terreno, o rapaz falou que tá voltando ela pra funcionar, aqui ó, deixando pra vocês, ó, a carinaje dela aí, ó, os pistões de giro aqui debaixo, ó, tava abandonada, tava abandonada já no terreno dele, que ele falou que era dele terreno, aí o Iné foi, desapropriou, falou que tava num lugar indevido, não podia estar lá, entendeu? Tava debaixo da torre, numa torre aí de alta tensão, né, não pode, aí trouxe pra cá, meu patrão, é, se comoveu, com problema lá e, e trouxe pra cá, eu mostrando pra vocês aí, ó, mostrando pra vocês como que ela tá, motor, esse aqui tá um pouquinho sujo, né, ó, ele tem muita água aqui dentro, ó, também ele vai gastar um dinheiro pra botar esse equipamento pra funcionar, hein, complicado, né, galera, mesma coisa da caterpillar aí que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, é um pouquinho difícil de se mexer, de se resolver isso aqui, valeu, galera, vocês gostando do vídeo aí, ó, daquela moral, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e se inscrever no canal, entendeu? E comentando também, os comentários de vocês é muito importante, valeu, galera, um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli.